Música Bem-vindos, formuleiro amigos, a mais um podcast Hoje é o episódio 7, a gente vai fazer a review do Grande Prêmio dos Estados Unidos E a preview do Grande Prêmio do México Hoje estou aqui só com o Vitor Hugo, porque o canal apareceu Espero que esteja tudo bem Está rindo, perdeu tudo, está morando de aluguel e vai jogar no Vasco É verdade, ele está indo fazer o exame médico no Vasco agora, por isso que ele não está aqui agora Antes de começar o programa, sempre bom lembrar que se você quiser entrar em contato com a gente Você pode mandar e-mail para formuleira16.gmail.com Ou fazer um comentário no YouTube Ou responder a pergunta da semana no Spotify Ou nos comentários, né? Como sempre Que é Quem vai fazer a volta rápida No México, porque esse fim de semana na Fit, caso você não tenha percebido Quem fez a volta mais rápida foi o Tsunoda Eu vi isso, foi um dos poucos momentos da corrida que eu realmente olhei e falei assim Caralho, devia ter precisado da atenção Então, se eu tivesse me pedido para fazer, tipo, para tentar adivinhar quem ia ser o dono da volta rápida Eu nunca ia chutar Tsunoda, sinceramente Então fica aí Quem vai fazer a volta rápida no GP do México Né? Quem você acha que vai ser o Pérez? Eu acho que vai ser o Pérez Eu acho que GP do México é muito GP Que dessa vez O Pérez vai ir bem Mas vai ser aquela No longo prazo vai dar em nada Não acontece feijoada É... Eu acho Que vai ser o Piast Não ser o Piast Eu acho que a A McLaren se é uma boa aposta Então O que você achou desse fim de semana? Da corrida? Eu... Tinha zero expectativa Do jeito que está essa temporada Eu estou bem, tipo, foda-se É... A McLaren foi bem É... Pena que o Piast Não completou a corrida Porque se ele tivesse completado Esse é um excelente resultado da McLaren E... De resto... Foda-se Quer dizer, não É uma coisa muito importante O fim da Aston Martin Nossa, Aston Martin foi muito ruim, né? Podemos chamar Fernando Alonso De um espanhol fraco novamente A gente pode voltar a chamar o Alonso De um espanhol fraco, realmente Então só pra fazer um review aqui Assim, de quem pontuou, né? No fim de semana Na... Na sprint Pontuou só os oito primeiros, né? Foi Verstappen Óbvio Hamilton Leclerc O pódio da sprint Depois, completando os pontos Foi Norris Em quarto Pérez Sainz Gasly E Russell Eu... Vou falar O Russell, viu? Ele está decepcionando Esse ano Eu não sei o que... Eu não sei você Mas eu acho que o Russell Está bem decepcionante Essa temporada O Mercedes já anunciou Que o carro do ano que vem Eles vão começar do zero É... De novo? Não, porque o carro desse ano Tipo assim Foi um ajeito do... Do que eles inventaram O ano passado Porque eles É... Insistiram nos aeropods Aí esse ano Está bem tipo assim Ô... Foda-se Tipo... Olha Vai ser... Agora o carro realmente Vai ser com Com side pod Conceito Então eles estão projetando Um carro para ter side pod Aí eu acho que Também acho que Está um pouco disso Sabe? Ah, foda-se Bora só Deixar chegar para o ano que vem Ah, eu não sei Porque essa temporada Essa corrida Eles chegaram com o upgrade Então não tem muito Essa de deixar para o ano que vem Não é É... É muito tipo assim É... É... É que nós Querendo não A Mercedes é uma equipe Competente Séria É normal Esse upgrade de tudo Me desculpa Eu... A única equipe Que eu considero Que consegue disputar Com a Red Bull de igual Em questão de longo prazo É a Mercedes Ah, eu nem boto Fê na McLaren Sinceramente Eu... Eu não sei se ela Ela só consegue manter Isso tanto Pô, porque tipo Só para pensar Olha como eles estavam No início da temporada E olha como eles Tipo Conseguiram Dar essa remontada Rápido até, né? Só para pensar Eles começaram a ir Bem onde? Em Silverstone? É, foi Silverstone Silverstone Que eles pegaram As upgrade Por sinal É... Oito corridas? Dez? Isso Por sinal Acho que é Até o que eu O que eu acho disso É muito assim Que eu falei É... Ano passado Ano passado Foi quando o Verstappen Foi campeão De Suzuki O pessoal está fazendo Contra para ver Se ele realmente Foi campeão Exatamente Aí pegou e falou assim Mano É... Ah não Mercedes Diz que está fazendo A conta para ver O pessoal Pô, Mercedes Está sendo mó chato Eu falei Porra, mas Você vai me dizer Tipo assim Qual outra equipe Você confia Para fazer esse tipo De conta É, eu lembro Você falou isso daí Perrar e anuncia Que vai competir Ano que vem Foda-se É verdade Você tem uma equipe No gril E você confia Para fazer conta Realmente a Mercedes Não, tipo Os caras são competentes Eles só erraram A mão no carro Né? É, tipo Eu acredito Desse jeito Que o Red Bull Errou Acertou a mão Com o motor Era turbo Com a Renault E você andou tudo É normal Sim Eu acredito Que até o fim Dessa era Desse regulamento Que a gente está Que vai ser quando? A última temporada Vai ser o quê? 2025? Isso Eu acho Que até 2025 Vai ter Pelo menos Uma disputa Né? Eu acredito Assim Eu acho Que pra mim Se for Vai ser Provavelmente Mercedes Se não for A McLaren Eu boto Mano Eu estou botando A Ferrari Na McLaren Porque Eles tem Dois Eles tem Uma dupla De piloto Muito boa Dá pra falar Que é a dupla Com mais potencial Sim Sim Eles são Uma equipe séria Apesar Dos apesares Sei lá Eu boto Eu boto muito Mais fé neles Do que na Ferrari Eu acho Eu acho Que até isso Você pega a Ferrari De Silverson Ah, desculpa A McLaren De Silverson Pra cá E eles Pararam Com De ficar De chatrada Fazendo Ficoc Tudo Querendo ou não Caiu muito Caiu muito isso Isso é verdade Isso é verdade Não Então Passando Passando pra Feature A Feature Né? O Verstappen Não largou da folha O Verstappen Ela largou de onde? P6? Acho que por aí Acho que foi a P6 A primeira curva A gente tava P5 Se eu me engano É Mas tipo Pô Eu gostei da corrida Eu sei que a gente Falou na semana passada Que eram 7 Assim Na escala de corridas Puláveis Mas eu acho que Foi uma corrida decente Eu achei que Pra uma temporada Pulável Eu achei uma Excelente corrida É É Foi competitivo Teve Aperto pra lá e pra cá É Teve um pouco De disputa na pista Eu achei Até Boa Pra o que ela Normalmente é Até a metade Da corrida Eu não achava Que o Verstappen Ia ganhar Viu? Realmente Eu tava É Eu tava achando Que ele ia Conseguir ganhar Não Porque Porque Chegou uma Então Chegou uma hora Que ele tava P4 Alguma coisa assim Que velho Ele tava sofrendo Pra passar o carro Que tava na frente Eu não lembro agora Quem que era Se pá Era o Leclerc Acho que foi o Leclerc Acho que foi o Leclerc Que deu um travão E deixou ele passar Não Então Eu pensei Nossa Se ele demorou Tudo isso Pra passar o Leclerc Imagina Que ele ia Alcançar os outros Mas eu esqueci Que a Ferrari É tipo Um foguete De reta Sim Então Depois do Leclerc Ele passou Todo mundo E é isso O que eu acho Que segurou bem Tipo assim Eu acho que O Leclerc Ele não É Ele Tava nem aí Sabe Porque Vamos sinceros Já tá todo Meio foda Essa temporada Vai pra próxima Eu acho que Nisso É Quando deu É Essa Quando Chegou o Leclerc Ele tava em P4 Começou a apertar um pouco Ele também olhou um pouco E falou assim Ah mano Nem vou Putar tanto Aí O Leclerc Fez a merda Aí eu vou assim Opa peraí Agora eu vou Aproveitar pra Tirar a vantagem Que merda O que o Leclerc Fez Ele travou Numa freada E deixou Foi quando ele deixou O Verstappen passar Ah Tá Porque Mas aí Depois É O Hamilton Tipo lá pro final da corrida Eu acho que tivesse o que Mais umas Cinco Seis voltas Assim Se pá Ele alcançava o Verstappen E passava Viu Uhum O O Verstappen tava Tava ficando muito bem Sim O Hamilton Mas o que a gente falou Na semana passada Isso a gente mandou muito bem Na previsão O Hamilton vai muito bem Em cota Sim É Mas também Não ia adiantar nada Né Porque Eu sempre vou lembrar Que Hamilton e Leclerc Foram desqualificados Da corrida Cara O pior É que Isso é uma desclassificação Muito foda-se Tipo assim De De Gerenciar isso direito Sabe É Porra É tão óbvia Eu não acho que Eu não acho que Esse tipo de desclassificação É uma coisa muito óbvia Eu não acho que ninguém É Não é uma diferença Muito grande Que deu vantagem Sabe Ah Eu não sei Porque como é feito solo Por exemplo Eu Né Pelo que eu entendi É Porque o carro Ele desgastou muito Aquela tábua Que fica debaixo Do Do assoalho Né Sim Então Mas Provavelmente Desgastou muito Porque o carro Tava muito grudado No chão Né É Eu acho Que por efeito solo Isso deve dar uma Baita de uma vantagem O carro tá bem grudado Assim Ah com certeza Mas é que Nossa Eu não acho que é tanto Assim Eu não acho que é de virar Assim Caralho Nossa O Hamilton É uma bosta Isso Isso tudo Eu acho Assim Foi É bem tipo Assim Esse pau O Hamilton Não É Não puxaria Tão Não Iria tão rápido Mas não muito a mais Agora Tem uma Uma coisa Será que isso Depende Bastante Do estilo De pilotagem Dos caras Porque tipo O Hamilton Declaro que foram Desqualificados Mas o Sainz E o Russell Não O Sainz e o Russell Não foram investigados Por isso Por que? Mas eu acho Que o É Eu não sei Acho que é porque É por loteria Isso Agora Eu não acho Que dá muita É que nossa Eu não acho Que é uma É Compensa investigar Porque Pode ser Por exemplo Catou muita zebra Aí gasta mais É O Usa uma suspensão Mais macia Algumas coisas Assim Também pode ser Isso É Sim Pode ser É É foda Isso tipo Eu não acho Que é uma coisa Que a equipe Faz de propósito Assim Eles sacaneiam De propósito Falando Vamos fazer Desgastar muito Mais o solo Eu acho Que tipo Eles acabaram dando Azar E é isso Olha Eu acho Que é muito Assim É Azar É que nossa Eu não acho Que ninguém Vai sair Investigando Esse direito Quem ia Investigar Esse direito Aí ia ser Tipo assim Olha Toda corrida O carro do Hamilton Tá com a chapa Fodida Aí eu falo assim Não Peraí Mas Hamilton O carro do Hamilton Tá um pouco mais baixo Ah foda-se O pódio Original da corrida Tinha sido Verstappen Hamilton Norris Inclusive São os três pilotos Que eu tinha falado Na semana passada Na previsão Só errei a ordem Mas Depois da desqualificação Do Hamilton Ficou Verstappen Norris Sainz Eu nem vi o Sainz Na corrida Mas de algum jeito Ele chegou nesse pódio Eu acho Isso é muito jeito O Sainz O Sainz Não é um piloto Que chama atenção Queria até dizer Que é por isso Que ele vai tão bem Seria Fazendo merda A cada cinco minutos Ele corre ali Quietinho Cata os Cata pódio Terceiro lugar Essas coisas E vai indo Seria Carlos Sainz O piloto Mais come Quieto Da história Da Fórmula 1 Não Isso vai Isso é o O Raikkonen Naquele ano Da Lotus Renault Que ele ficou Em terceiro No campeonato Ganhando uma corrida Em 2012 Não Ele Não era quieto Ele ganhou A corrida De Lotus Ele ganhou Uma corrida Abu Dhabi Sim Inclusive Em 2013 Ele ganhou Abu Dhabi Em 2013 Ele começou A Austrália E já ganhando Ele ganhou A corrida A Austrália Em 2013 Mas você pega Em 2012 O Raikkonen Pega É terceiro Porque simplesmente Toda corrida Ele pontuou Quase toda a corrida Ele só não pontuou Na China Sério? Aham Caramba Aqui P7 P5 P2 P3 P5 P2 P3 Ele tem O Vettel Que foi campeão Não pontuou Em mais Em três corridas Caramba Ele terminou Todas as corridas E Só não pontuou Na China Impressionante Eu não sabia disso daí Não E só pra Voltar aqui Pro GP dos Estados Unidos Só pra terminar Os pilotos Que pontuaram Foram Verstappen Óbvio né Ganhou a corrida Norwich Sainz Pra completar O top 5 Fica Pérez E Russell Depois Gasly Pontoando também Depois de pontuar Na Na sprint Sim Lance Strong Passando a benga No seu companheiro De equipe Espanhol Fraco Fernando Alonso Lance Strong Yuki Tsunoda Alexander Albon E Logan Sargent Primeiro ponto Na Fórmula 1 Na Cagada Eu queria dizer Que Sim É O resultado Desse GP É o resultado Do Felipe Drugovic Toma no Co-oficial Por que? Porque o Sargent Pontua Garante a vaga Dele pro ano Que vem O Hamilton Desclassificado Sobe o Pérez Praticamente garante O Pérez P2 no campeonato Significa que o Pérez Toma e a gente não vai ser Demitido Tô dizendo que o Pérez Só toma Demitido Eu acho que o Pérez Vai ser demitido sim Eu acho que Não tem o que ele Fazer Ele vai ser demitido sim Eu acho Eu acho também Mas Eu ouvi dizer Que se ele não pegar P2 no campeonato Que ele toma Demissão E desse jeito Ele normalmente Pega o P2 Foi certamente Parabéns Filipe Trujillo O cara que Gastou a carreira dele Da Fórmula 1 Antes de entrar Na Fórmula 1 Impressionante Impressionante Falando nisso Outro brasileiro Pietro Foi enunciado Na Fórmula Indy Pro ano que vem O maior Feito da carreira dele Foi É Na corrida de Fórmula 1 Foi não abandonar Naquela corrida Do GP do Saki Desculpa Eu Eu nunca Acreditei Que o Pietro Era na Fórmula 1 Ah não Nunca Eu realmente Fiquei surpreso Que ele conseguiu Ir pra Fórmula 1 Daquele jeito Porque Péssimo O piloto Eu acreditei Que ele fosse correr Na temporada Passada Foi na temporada Passada Que o Mazepin Foi chutado Da raça Eu acreditei Que ele podia subir ali Eu achei Eu achei Que ele podia Porque também Magnussen Ali foi Muito do nada Ninguém entendeu Que porra foi aquela Porque ele entra Aquela questão Muito séria Ninguém sabe Que caralhos A raça Pensa Não mesmo Ou a raça Tá mal Pelo amor de Deus A raça Tá muito Muito mal Nessa temporada No mundo justo É A Red Bull Mandava a raça Tomar no cu E E ajudava Andretti Comprar a raça Não No mundo justo Andretti Entra como Construtora Sem tirar A raça Do esporte Pra humilhar Esses caras Eu vou dizer uma coisa O motivo pelo qual A formão Tá sendo tão chata Com a Andretti É pela merda Que é a raça Que a função Da raça É entrar Não Porque é muito Foda E tudo É Equipe americana Os caras São Uma Piada Mano Eu vou falar aqui Sabe qual que eu acho Que é o maior problema Da raça Eles não se levam A sério o suficiente Sim Tipo Assim Eu não gosto Do Guntersteiner Eu acho O chefe de equipe Terrível Mas tipo Mano Eu não ia gostar De ser um Piloto De uma equipe Que o chefe de equipe Fica fazendo piadinha Porra Se o cara Não leva o trabalho Dele a sério Por que que eu vou levar Não É É Que eu não Acho que Falta É Falta A direção séria Tipo assim Olha Vamos fazer esse direito Eu acho que É A raça não define O que ela quer fazer Se ela quer Ser uma equipe De fórmula europeia Americana É Não Assina com o piloto direito É Briga com o piloto Volta Volta com o piloto Pô 2023 Está com a equipe Huckenberg e Magnussen Não tem explicação E tem mais Renovados Renovados É verdade Os dois se renovaram Anunciaram no mesmo dia Que os dois se renovaram Quando que vem É Não Ok Ok Mas lógico Acabou A GP dos Estados Unidos Até ano que Não Não é até ano que vem Os Estados Unidos Porque tem Las Vegas Depois ainda Então os Las Vegas GP Já fica aqui GP nota 10 Na lista de GPs puláveis GP de Las Vegas Sim Eu concordo Agora a gente vai falar Do México Mas Antes de falar Da corrida do México Queria lembrar Todos vocês Que o Formula Já tem um Patreon E o link Está na descrição Desse podcast Se você quiser Dar um dólar Para a gente Não tem dinheiro Eu precisei Pedir para o meu pai Me fazer um pix De 4 centavos Hoje Mano Compre o Beto Não tem dinheiro Me pagar seus boletos E a culpa é de vocês Ok Beleza Falando no circuito Do México O que você acha Do Autódromo Irmã dos Rodrigues Outra coisa Boa do México É que Como ele tem Na Altitude lá Os carros Sentem um pouco Isso eu acho massa Isso é verdade Ele sempre é Meio diferente Né E pra mim O que Sempre Eu acho foda Aquela sessão Do estádio O que ele pra mim É muito foda Não tem igual Sim Aquilo realmente É bem legal Só pra dar uma lembrada Aqui no circuito Do México Tem É um circuito De 17 curvas Que tem uma retona Gigantesca Se eu não me engano É a segunda maior Do calendário Só tá atrás de Baku É E depois Mais pro final Da curva Não pro final Da curva não Pro final da volta Eles passam por dentro De um estádio Por que eles passam Por dentro de um estádio Porque ali Era um estádio De beisebol Se eu não me engano Sim Acho que ainda é Ainda é Não Eu acho que não Acho que eles não jogam Mais mesmo ali Por motivos óbvios Tem no asfalto Na porra De onde tinha o mato Mano Tá bom que dado É O jeito que Os Estados Unidos Eles fazem Que trocam os negócios Não ficaria surpreso É verdade Isso é verdade Também É verdade É A corrida do ano passado Foi A pole foi Do Verstappen A vitória Foi do Verstappen E o segundo lugar Foi o Hamilton O terceiro foi o Pérez Ano passado Também teve aquela cena Bem legal Do pai do Pérez Super feliz lá Porque o O O Pérez estava no pódio Foi bem legal de ver Sim O piloto Com mais vitórias No GP do México Quem você acha que é? O GP do México É antigo Não é Isso que é foda Depois da volta Com certeza é o Hamilton Não Você errou feio Não Porque voltou 2014 O maior O maior vencedor Do GP do México Da história É Max Verstappen Com quatro vitórias Sério? Seríssimo Ano passado Ele venceu 2017 2018 21 e 22 Ah 2018 Me pegou É Acho que foi É verdade Isso é uma 2019 Ano que o Hamilton Foi campeão No México E eles inventaram A K-Trend Subiu o carro Do pódio Ficou muito zoado Sim Isso aí É verdade Isso aconteceu Isso foi no México Isso é verdade Em 2011 O México Ele é um circuito Que é historicamente Muito bom Para a Red Bull Tipo Até Como né Eu acabei de falar O Verstappen ganhou em 2017 Quando a Red Bull Estava longe De ser o melhor carro Do grid Em 2017 Acho que foi o ano Que a Red Bull Quase acabou Eu acho que foi Eu acho que teve Isso mesmo É aquele ano Que o carro da Red Bull Tinha 40 nomes diferentes Que eles se negavam A chamar de Renault É Tag Royer Red Bull Racing Renault Sei lá o que Sim Era esse ano mesmo É Então tipo Assim Eu já vou fazer Minha previsão De quem vai fazer A volta mais rápida É não Eu já fiz Volta mais rápida Do Piastri Mas a vitória Desse fim de semana Com toda a certeza Do mundo Vai ser do Verstappen Eu acho que vai ser É Verstappen Pérez Hamilton Volta mais rápida Eu acho que vai ser Do Hamilton E o Piastri P4 Você já falou Quem vai ser A volta mais rápida Mais cedo Porque essa foi a pergunta Da semana Você falou Vai ser o Pérez Ah é verdade Seu Pérez Que é GP do México Aí vai ter lá O pai dele O pai dele Comunista Apoiador do Mula Tá tendo Boato Que o Pérez Vai anunciar A aposentadoria No GP do México Na verdade Se ainda nem A aposentadoria No STS É só A demissão dele Não Então O Pérez Vai anunciar A aposentadoria Pra Né Pra sair Mais bonito Do esporte Né Mano Eu vou falar Que eu Eu acho Que acontece Viu Pra mim Eu acho Que o Pérez Teve uma Sobrevida Na carreira Depois Daquela corrida Com a Com a Racing Point Sim Eu também Acho Eu também Acho Ele já Tá De carreira Mano Em uma escala De 0 a 10 O quão pulável Você acha Que é esse circuito Essa corrida Pra assistir Eu sei Que isso Não é uma opinião Mas eu gosto Do GP Do México É um GP Que eu gosto De assistir Você tá maluco Eu realmente Eu gosto E tem mais Esses GPs Da América do Norte Normalmente São De noite Aqui Então é massa Tipo assim Você coloca GP Umas 8, 9 horas Da noite Você pede Uma pizza Aí você fica ali Juntando Assistindo corrida Mandando mensagem No zap Eu curto É verdade Isso é verdade A gente tem que lembrar Vocês que estão escutando Também Que ele falou Que é de noite Aqui Pra gente Porque a gente Não mora no Brasil Graças a Deus Então Eu já Pense No Formula Cast O Sander Ser o representante Do Brasil No Formula Cast Eu já Eu já Penso diferente Do GP do México Pra mim Ele é o GP Mais pulável Do calendário Eu não gosto Desse circuito Ok Aquela parte Do Miami Hum Verdade Aí eu fui refutado Mas Ele é um dos Mais puláveis Sinceramente Eu não consigo Gostar desse circuito Eu não gosto Nem de jogar Nele No jogo É Sei lá Aquela parte Dentro do estádio É legal de ver É bonito Quando tá acabando a corrida O pessoal comemorando Etc Mas as corridas Em si São bem mais ou menos Então No mescala de 0 a 10 Eu daria um 8 Assim Pra pular Eu dou Eu vou Acho que eu vou de 8 Também Eu acho que Pela situação Dessa temporada Vai ter no máximo Você vai ter O Pérez Tentando salvar A carreira dele Que não vai dar em nada Porque vai ser Demitido Aposentado logo E vai ser E mais uma vitória Do Verstappen Com 40 Tem sprint Tem sprint Tem sprint Esse fim de semana Tem sprint Não Não tem não É feature normal Ah Vai dar no mesmo É Mano É isso Eu não tenho mais muito De falar sobre o México Também não Eu Notícia Que eu vi hoje Importantíssima A Fórmula 2 Anunciou o primeiro piloto Deles pro ano que vem Só agora Eu achei bizarro isso O primeiro piloto Confirmado pro ano que vem Na Fórmula 2 É que ele Só foi anunciado hoje É o Kimi Antonelli Ele faz parte do programa De piloto jovem Na Mercedes Ele corria na Fórmula 4 Eu acho Essa temporada Pode ir na Fórmula 2 Ele É muito Muito bom Ele é muito Muito bom Sem sacanagem mesmo Eu acho Que colocar ele Na Fórmula 2 Já assim É meio cedo Demais Ele não Correu É Eu vi aqui a discussão Eu falei assim Mano Isso tá certo É o Porchari É quem? O Porchari Que estava falando assim Até Dessa questão do Antonelli De correr o risco Ficar o Porchari Que tá disputando 40 temporadas De Fórmula 2 Sim E eu acho que É O Porchari É meio bração Sabe Sim Com certeza Então eu acho Que o Porchari Passou muito tempo Na Fórmula 2 Não porque Não apareceu Por unidade Não não É porque Ele é ruim Não é O Porchari Ele realmente Não é muito bom Ele é muito Superestimado Sabe o que Que eu acho O Porchari É que ele É A sequência De temporada Dele Você tem 2022 Você teve O Drogovic Que o pessoal Fala Pô é promessa Tudo Mas não corre Porque foda-se 2021 Foi o Piastri Né Foi campeão Sim E 2020 Foi o Mickey Que Mas também O Porchari Não correu Então o negócio É que assim Porchari Não Que essa é a temporada Dele Porque pegou Duas temporadas Com Ótimos pilotos E tudo Quando Pô 2022 Tá Foi o Drogovic Mas O resto Não era tão competitivo Assim O Drogovic Eu gosto muito Do Drogovic Óbvio Eu torço muito Por ele Mas assim Realisticamente falando Ele não é Fora da curva Assim né Vamos combinar O Piastri O Piastri Então Perder pro Piastri Não é vergonha nenhuma O Piastri é um puta piloto Mas assim O Drogovic é batível Sabe Sim Com certeza Quer dizer uma coisa É A melhor jogada Que o Zac Brown Fez Pela McLaren Foi fechar com o Piastri Não sei Quanto que eles pagaram Pra ele Não sei o que Que ele arranjou ali Porém Genial Genial Ele mandou muito bem Ele mandou muito bem Demais Possivelmente Vamos lá Eu acho que foi mesmo Porque Falando um pouco O Piastri é cumprido Eu não sei Eu não sei até quando vai Ele renovou Seu amigo no Piastri Renovou esse ano É Ele já renovou Eu acho que ele fechou Com a McLaren Por dois anos Uma coisa assim Bom E tá fechado Sobre esse Kime Deixa eu falar Porra Falando um pouco mais Sobre esse Kime Antonelli Ele No ano passado Em 2022 Ele participou Da F4 Italiana A F4 Italiana Tem 20 corridas No calendário Bastante Ele ganhou 13 Das 20 corridas Bastante Então Ano passado Ele foi campeão Da F4 Italiana Ele foi campeão Da F4 A DAC Eu não sei o que é isso Vou ser bem sério com vocês É Alemano Sério? Aham Ah legal Daí Esse ano Ele Correu na Fórmula Regional Do Oriente Médio Foi campeão Ele correu Na Fórmula Regional Europeia Foi campeão também E ano que vem Ele vai correr Na Fórmula 2 Eu não ficaria surpreso Se ele fosse campeão Mas eu não acho Que ele vai ser Porque ele tá pulando Na Fórmula 3 Eu acho que ser campeão Ainda não Porém É Estar disputando Bem Nossa Sabe Beliscar um pódio Uma coisa assim Com certeza Ainda mais Porque ele vai correr Pela Prima Tem que pensar nisso Cacete A Prima Já tá bancando ele Ele é Piloto da Mercedes Inclusive Eu vou soltar Minha teoria Aqui agora Sobre esse cara Ele que vai Substituir o Hamilton Porque Pensa 2020 Ó O Hamilton Assinou até o final De 2025 Né Agora É Porra Dá certinho Então Dá certinho Ele faz Dois anos Assim na Fórmula 2 Fica Brabo Daí sobe Direto pra Mercedes Sei lá Ou eles colocam O Mickey Na Mercedes E colocam Esse Antonelli Sei lá Na Williams O Mickey Vai fechar com a Palpini Pra Tá com relemância É Mas você fala isso Que ele vai fechar com a Palpini Já faz uns meses Então eu não sei Né Eu? Não Então É isso né Não tem mais Olha só É O Hamilton A Mercedes Alucinando demais Eu acho que Entre a consideração Alpine Ser algo Relativamente Bem administrado É Sim Então Eu acho que é isso né Não tem mais muito O que falar sobre O GP dos Estados Unidos Não tem muito O que falar sobre O GP do México O round 8 e 9 Da Super Fórmula Em Suzuka Eu vou Eu vou acompanhar Eu não sei se eu vou assistir Na hora Mas eu talvez assista depois Super Fórmula Dizem que tá muito bom Eu não Não vou falar Que eu vou acompanhar Mas Fica aí essa dica Super Fórmula É uma coisa bem legal Pra vocês que gostam De corrida O O carro da Super Fórmula Fica entre um F2 E um Fórmula 1 Em questão de velocidade Outra categoria Outra categoria Muito interessante Também É Super Kars Championship Os V8 Super Kars Lá da Austrália Eles vão correr Em Surfer's Paradise Que é Obviamente na Austrália Também no dia 28 e 29 No Boost Mobile Gold Ghost 500 Cara Eu amo isso Eu amo esses nomes Eu também Eu também Se você quer Assistir Uma corrida de GT Assista Não Não necessariamente GT Mas vocês entenderam O Super Kars V8 Super Kars Em Surfer's Paradise Esse fim de semana Se você gosta de moto Você pode assistir O MotoGP No dia 29 de Youtube Você também pode moter Porque ninguém liga pra moto Ninguém liga pra MotoGP Como já foi bem estabelecido No último episódio Esse fim de semana Eles vão correr na Tailândia No Buriram Internation no Circuit Eu vou falar Eu corri nesse circuito No jogo Do MotoGP É um circuito Interessante E eu acho Muito legal Que a MotoGP Corre nesses países Mais nada a ver Eu acho isso Muito foda Isso é uma coisa Eu acho legal Da MotoGP A MotoGP tem até Bastante variação De pistas Essas coisas E as pistas Da MotoGP São interessantes Porque eles usam Muita inclinação Sim Então A gente fala Ninguém liga Pra MotoGP Mas MotoGP É um campeonato Interessante É uma categoria Muito interessante Só que ninguém Assiste aqui Pelo menos Então É meio foda-se Pra gente Mas é legal Se você quer Assistir uma corrida Legal Assista a MotoGP Porque todas as corridas No geral São disputadas É Se você Assistir Uma corrida De verdade Você pode Ligar Na Banda Esportes No dia 29 de outubro E assistir A NASCAR Em Martinsville Pra Xfinity 500 Ah não Porra Xfinity Então Sim Nada a ver né Não confundir Com a Xfinity A categoria Da NASCAR Essa é a NASCAR Cup A corrida Que chama Xfinity 500 Pô A corrida Era da Xfinity Não Essa é a penúltima Corrida Antes da final Então Vale muito a pena Assistir Martinsville Pra quem não se lembra É o circuito Onde o Rocha Astenha No passado Fez aquele negócio Absurdo De correr De tacar o carro Num muro Pra fazer a curva Mais rápido E passar pra final O link Pra quem quiser ver Esse vídeo Tá na descrição Do podcast Eu vou colocar É talvez Um dos melhores Momentos do automobilismo Assim Tipo Desse século Foi absurdo Sim Sim E pior que não Acho que A NASCAR Nunca tinha prazer Colar tão bem Não conseguiu o que? É Aproveitar o momento Tão bem A reação da NASCAR Tipo assim Ô pau no seu cu Por fazer isso Sei que foi muito foda E muito pica Mas olha só galera Não vamos fazer isso Isso aqui é muito chato Isso aqui é muito errado Em vez de falar assim Caralho Olha que pica E só Botar a galera Reclamando Eles Eles Tipo Viralizou né Esse negócio Eu lembro de ver Um milhão de montagens Isso daí Com o tocando Freebird Pô Tá errado Não Então Mas A NASCAR Inclusive proibiu Esse Proibiu fazer isso Não pode mais Quem viu Ano passado Viu Está proibido Você Enfiar o carro Na parede Tentar ganhar Corrida É E o que é triste É bem triste Sinceramente Sim Não é isso né Eu não tenho mais Muito que falar Atenção Atualizações Do Indú É Baicóli Conseguiu entrar Com recurso Agora tem mais Um mês Pra eles Responderem Com recurso Pra decidir Se a Baicóli Vai continuar Sendo a Baicóli Ou se ela não Vai poder mais Ser a mesma equipe Mas o que Que tava acontecendo Nisso daí É É porque Sabe a Vanwall Da VEC Sei 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 Eles não tem o direito De usar o nome Vanwall Eles só tem o direito De usar o nome Vanwall Fora da União Europeia E na Alemanha Dentro Da União Europeia Da Inglaterra E Não na Alemanha A marca Vanwall É de uma empresa Britânica Que fabrica réplica Dos carros antigos Da Vanwall De Fórmula 1 Sério? É A Vanwall Nunca comprou o nome Ela só viu Porninha E tá usando esse nome Vou registrar aqui No cartório E vou usar Então É Além da Van Ou ter que disputar Na pista A falta de dinheiro A falta de organização A falta de tudo É Além disso Eles tem que lutar Na justiça Pelo direito De Existir Porque eles são Uma equipe Muito mal feita Que Não Oficialmente Não tem direito De usar o nome deles É isso Fica com essa Atualização Da WEG Aguarde desenvolvimento Nos próximos episódios Do Formuleira Cast Eu ainda preciso gravar O meu vídeo Sobre a WEG Pra Produzir Para Os nossos Queridos Ouvintes Alguma Consideração Final Pro episódio É Gaston Mark Isso aí Eu queria Falar Duas Aqui Duas coisas Que faleceram Esse fim de semana Né Descanse em paz Aston Martin E Descanse em paz Santos Futebol Clube Que levou Uma sabugada De 7x1 Do Internacional Mano Queria agradecer O Santos Porque se não fosse isso O Cruzeiro Estava caindo Com certeza Mano É impressionante É impressionante O que está acontecendo Com o Santos Dá dó até Um salve Para o Atlético Mineiro Pela Incompetência De não conseguir Ganhar um clássico Em casa Contra um rival Que está lutando Com o rebaixamento Parabéns Atlético Mineiro Muito obrigado Vocês Alegram O nosso Fins de semana E com isso Até semana que vem Adeus Basta 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto